Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer te receber. Obrigado pelo carinho. Galera, é o seguinte, ó. Vocês viram o vídeo que nós postamos ontem sobre as curiosidades e os easter eggs que existem dentro de Assassin's Creed Mirage. Caso você não tenha visto, o link vai estar no comentário fixado, só você olhar. E a última curiosidade que eu mostro ali é sobre a presença do Jin, aquele ser todo estranho que atormenta a mente do Bassin, durante o gameplay. Sim, durante o gameplay é possível localizar em um determinado lugar do mapa esse Jin. Ele aparece pra gente como uma miragem, tá? E eu falei pra vocês que eu iria estar fazendo um vídeo mostrando a localização, como que funciona e tal. E esse vídeo é pra isso, tá? Eu quero mostrar pra vocês o lugar onde vocês vão encontrar, o que é necessário fazer, como foi no meu caso, né? E peço desde já que caso vocês tenham feito ou encontrado de maneira diferente e tal, vamos lá. Comentem, né? Galera, seguinte. Primeira coisa, ele só aparece pra mim em um único lugar do mapa, tá? Se alguém encontrar em lugar diferente, comenta aí como eu acabei de falar. Mas, pra mim, ele tá aparecendo aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia da localização, tá? Bom, aqui nós estamos na Cidade Redonda. Nós temos aqui ao lado, né, os bairros e tal. Você precisa vir pro deserto, aqui pra cima, ó. Use como referência esse lago, tá? E esse ponto de sincronia aqui, basicamente, é o lugar onde você encontra a armadura ISO, tá ligado? Aqui tem um ponto de sincronia, você vem pra cá. Detalhe, faça um save antes de você ir pra essa localização que eu vou mostrar exatamente, tá? Por quê? Porque ele apareceu pra mim em duas situações. Primeiro, ele apareceu... Quando eu cheguei nesse lugar, pela primeira vez ele apareceu. Depois ele não apareceu mais. Ainda no mesmo save, muitas horas depois, ele apareceu de novo. Eu indico vocês fazerem o save pra caso vocês queiram vê-lo rapidamente, mais vezes, né? Então, vamos lá. Eu fiz aqui um manual 5. Cadê, 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 cadê? Manual 5, manual 4, manual 5, manual 3, manual 5, ó. Eu vou carregar ele. Eu já mostro o lugar exato, tá? É bem próximo dali onde eu tava mostrando. Tá aqui o nosso bassin com a roupa do Indiana Jones. Como assim? Veja o vídeo da curiosidade. Beleza. Tô aqui no meu save, eu vou pra lá. Horário do dia, não importa. Ele pode aparecer de dia, pode aparecer de noite, não importa, tá? Então, vamos lá. Galera, o local onde ele aparece, tendo aqui esse ponto de observação como referência, é aqui, ó. Vem pro lado, vem pro lado. Vocês vão ver que tem uma estradinha aqui, tá vendo, ó? É aqui, mano. Marca o ponto aqui, pra você se orientar. Então, ó. Daqui, você vem pra cá. Vamos lá. Vamos pro ponto de viagem. Cara, é uma curiosidade muito legal, saca? Eu achei bem interessante. Bom, chegamos lá. Tá ali o nosso ponto de sincronia, ó. O que você está vendo? Tá vendo lá em cima a estradinha? É ali. Beleza? Então, vamos lá. Se quiser, você pode pegar o camelo, se não, vai a pé mesmo. Eu vou a pé mesmo. É rapidinho. Eu tô fazendo esse vídeo 100%, sem corte, tá? Porque eu sei que gera dúvidas, às vezes, nas pessoas. Ah, o cara cortou o vídeo, não sei o quê. O meu não deu certo, o meu dele deu certo, porque cortou o vídeo. Não. Não tem corte nenhum, tá bom? Coloquei pra gravar, não vai ter edição nenhuma. Vambora. Tá começando a amanhecer. Vocês vão passar aqui por esse acampamento, ó. Tem um acampamento ali embaixo com alguns caras ali. Uma caravana, uns bandidos, sei lá o quê. Tá vendo ali? Vai embora. Ó, fica até perto ali, ó. Do zigurate do gurigazu. Vambora. Ó, é nessa estradinha aqui, pessoal. Olha lá, ó. Já apareceu ali, ó. Tá vendo ali um redemoinho ali, ó? É o Jim, cara. Olha lá. Batata, mano. Batata. Tá lá, ó. Detalhe. Não chegue tão perto que ele desaparece, tá? Olha lá. O próprio jogo pede pra gente focar. Olha lá, ó. Dá pra pegar um foco nele aqui, ó. Olha lá, mano. Eu não vou dar spoiler pra quem não zerou o game. A gente já sabe o que é o game. A gente já sabe o que é o Jim, né? Se você ainda não sabe, se você zerou o game e não entendeu, dá uma olhada no nosso vídeo de curiosidades, tá bom? Ou melhor, no nosso vídeo de explicação do final do game. Vou deixar na descrição. Ou melhor, no comentário fixado também. Mas, ó. Tá ali, cara. Tá ali o Jim, ó. Você pode dar uma avançada na câmera ali, ó. Olha lá. É ele, mano. É ele. Olha lá. Que bagulho esquisito, mano. Eu não vou chegar muito perto agora, porque ele some, tá? Ele desaparece. Se a gente chegar muito perto. Mas, ó. Olha lá. Olha o bagulho doido ali, ó. Ó, vou mostrar de novo o lugar no mapa, ó. Ele tá aqui, ó. Tá aqui do nosso lado, ó. De novo. Vem pra cá. Perto do lago ali, onde você pega a armadura ISO, beleza? Vem pro lado, ó. Tá bem aqui, ó. Olha lá. Tá ali, mano. Olha que doideira. Legal, né? Vocês tem alguma teoria do porquê ele tá aparecendo aqui e tal? Eu acho que é só um easter eggzinho. Só uma brincadeira mesmo e tal. Mas eu sei que tem muita gente virado no Jiraiya na lore, né? Então, brinca aí, cara. Eu achei legal eles mostrarem no próprio gameplay, né? Que o bagulho realmente tá ali se apresentando ao Bassin. Porque antigamente a gente entende, né? Durante o gameplay. Vou até tirar a minha câmera aqui pra vocês verem melhor, ó. A gente entende, né? Durante o gameplay que depois que o Bassin, ele tem aquela interação lá no início com aquele artefato, tal, o selo de memória. Esse Jin acaba perturbando ele, aparecendo ele em momentos que não é nos sonhos, né? E achei legal eles demonstrarem isso não só em cutscenes do Bassin falando, mas como aqui também, no próprio gameplay. E tá ali, ó. Olha lá. Se nós chegarmos mais perto, ele vai desaparecer. Olha lá. Sumiu. E tudo se desmancha. Olha aí. Será que tem alguma coisa aqui? Olhar com a visão de águia pra ver se nada, nada, não tem nada. Beleza. Kalil, quero ver ele de novo. Acabei chegando muito perto, sumiu. Mano, volta o save que você fez. Ah, mas então ele não vai aparecer mais nenhuma vez? Galera, seguinte. Como eu falei logo no início do vídeo, depois de muitas horas jogando, eu voltei aqui no mesmo save que eu tava e ele apareceu de novo. Então, eu acredito que, depois de várias horas, se você voltar, ele vai tá aqui de novo. Né? Eu vi, eu dei uma pesquisada, eu vi algumas pessoas comentando que ele aparece só uma única vez, mas não é verdade, porque comigo ele apareceu duas vezes no mesmo save. Só que demorou muito tempo, né? Entre uma hora e outra. Ó, eu acabei de... de fazer uma sincroninha pra lá de novo. Vamos ver se ele aparece outra vez. Eu não voltei o save aqui, tá? Não voltei o save. Eu só fiz a sincronia lá de novo no lugar e voltei. Vamos ver, vai que aparece. Sei lá, mano. Pra mim ele apareceu duas vezes, mas num intervalo enorme de tempo, né? Vou até pegar aqui o... Nosso cabalão bonitão. Deixa o lindo esse cabalo. Lindo esse cabalo, né? Ó, vamos lá ver. Não, acho que já era pra ter aparecido ali a fumacinha ali. Ó, sumiu. Tá ligado? Sumiu. Então é isso, cara. Tipo, dá um timing, né? Ou volta o seu save. Por isso, a dica, né? Pra você fazer o save aí rapidão. Encontrou esse Jim em outros lugares do mapa? Comenta aqui que eu quero saber, assim como também se existe alguma teoria na sua mente aí sobre o porquê ele tá aparecendo aqui, tal. Se tem alguma coisa a mais do que simplesmente gameplay, tá? Pessoal, beijo no coração. Sucesso. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.